Finalmente uma notícia boa, rapaziada. Essa data FIFA vinha sendo a data FIFA onde a gente descobre que o Benfica tá interessado no Bento. Vem sendo a data FIFA que a gente descobre que o Vitor Roque e o Barcelona chegaram a um acordo. Aí precisa, obviamente, desenrolar os detalhes finais, mas existe uma proximidade de acerto entre o nosso melhor atacante e o clube catalão. Então, assim, a gente já tava ansioso. Informação dos meus amigos da Atletis, informação que eu acho que é muito, muito, muito importante, muito, muito, muito valiosa. Christian, meio campo do Atlético, talvez vivendo seu melhor momento com a camisa do clube, vem jogando muito bem. Ele renovou o contrato com o Atlético. O contrato agora vai até 2025 e teve um aumento salarial também. É importante a gente parar e pensar que o Christian é uma das grandes histórias da temporada do Atlético, porque eu acho que o torcedor do Atlético, sempre quando escuta o nome do Christian, ele pensa Cara, esse cara, ele quase foi vendido pro Bahia por uma grana irrisória. 3 milhões de dólares, eu acho que na época. Um dinheiro que é cerca de 16, 17 milhões de reais. E assim, eu acho que tá muito claro que o Christian é muito mais que esse valor. Vale muito mais do que 16, 17, 18 milhões. Christian é um jogador realmente valioso. O Christian é um jogador que, tanto no retorno esportivo, quanto no retorno financeiro, ele pode entregar muito mais pro Atlético. E a gente vai falar sobre isso, beleza? Sobre essa renovação, sobre a relevância do Christian no atual momento do Atlético, o crescimento do Christian na temporada, a maturidade que o Christian vem alcançando. Acho que isso tudo são temas importantes, são temas relevantes. Então deixa o like. Pô, rapaziada, eu tenho pedido com mais afinco, porque é realmente muito importante pra gente. O like é muito importante, o comentário é muito importante, tá bom? E obviamente se inscreverem no canal. Já falei pra vocês que mês passado mais de 100 mil pessoas assistiram o canal 3 pontos. E a gente tem 21.500 inscritos. Tamo se aproximando de 21.500. Cadê essa gente, pô? Só apertar um botão, então me ajuda aí, comenta qualquer coisa. Qualquer comentário é super válido. Eu preciso gerar em vocês a cultura de comentar. E eu preciso gerar no Atlético a cultura de não querer vender seus jogadores antes do momento ideal. Quando a gente fala de um Vitor Roque, tudo bem. Eu entendo que não tem muito como você adiar uma venda de um Vitor Roque. Mas, Bento, Christian, são jogadores que tem muito a entregar ao Atlético. Os 10 milhões de euros que o Benfica quer pagar no Bento, ou os 3 milhões de dólares que o Bahia quis pagar no Christian, assim, é muito pouco pela entrega que esses caras podem dar ao clube a longo prazo. E eu acho que o Christian, ele tá mostrando isso. Porque até começar as principais competições, não era um Christian que vinha fazendo uma temporada de destaque, muito pelo contrário. Era um Christian que entrava a jogo sim, jogo não, fazia um golzinho, fazia alguma coisa. Eu acho que o ponto de chave, o ponto de mudança ali, de virar a chave pro Christian, é muito interessante porque no Campeonato Paranaense a gente imagina o quê? Esses caras eles vão render mais, esses caras enfrentando adversários mais fáceis é natural que eles entreguem mais. E a gente viu, por exemplo, uma queda de desempenho do Pablo, uma queda de desempenho do Teranso, uma queda de desempenho do Vitor Bueno, e é normal. Então, dentro dos desafios que a gente tem na temporada, o Campeonato Paranaense é obviamente o mais fácil. Só que o Christian, ele fez um caminho inverso. Quando começou o Campeonato Brasileiro, ele já foi lá e já fez um gol importante contra o Goiás. Gol que tranquilizou a gente, aí sim, talvez, no nosso jogo mais tranquilo até agora, nas principais competições. Aí foi titular e foi muito bem contra o Atlético Mineiro na Libertadores, numa vitória que hoje nos coloca na liderança do grupo, uma vitória fundamental nesse grupo que é tão pegado, no grupo da morte. Aí o Christian só foi crescendo, só foi evoluindo. Acho que hoje a gente pode acompanhar uma mudança de perspectiva do Christian, que com o Antônio foi segundo volante, que com o Autorio foi segundo volante. Agora a gente vê um movimento de um Christian cada vez mais avançado, um Christian realmente virando um meia. E eu acho que faz muito sentido, porque o Christian tem muito essas características de um meia, de um cara de chegada. Tanto que começou como meia, né? O Christian, ele recuou ao chegar no Atlético, mas na base, no Juventude e tudo mais, era um meia. E ele vem readquirindo essa posição mais avançada, onde ele tem menos compromisso defensivo. E, realmente, o Christian nunca foi um grande marcador. E ele tem mais liberdade pra mostrar as suas principais qualidades, sabe? E o Christian tem muitas qualidades. Não adianta a gente querer prender o Christian pra ficar correndo atrás do meia adversário, se ele pode estar nos ajudando de outra forma e cada vez mais vem nos ajudando. Tanto que nos últimos dois jogos, dois gols, o gol que inclusive nos coloca nas oitavas de final da Libertadores, foi o gol do Christian solucionando um jogo muito difícil, né? O Atlético, ele tem jogadores que resolvem problemas, Vitor Roque, Bento, Fernandinho, mas o Atlético precisa de mais gente resolvendo problemas. E o Christian é um desses caras. Acho que o Atlético pode contar com o Christian pra resolver situações em jogos complicados. Pode contar com o Christian pra resolver situações ali em jogos onde ele não consegue destravar a defesa adversária, porque, eu repito, é um cara que tem muitas qualidades. Entra na área pra finalizar, entra na área pra ter jogo aéreo. É interessante, cara. Se tu para pra pensar quantos gols de cabeça o Christian já fez com a camisa do Atlético, muito. É um cara que sabe jogar na entrelinha, atrás do centroavante, pelo lado. É um jogador muito versátil, sabe? Eu acho que essa versatilidade do Christian é algo que potencializa ele demais, porque ele dá várias opções ao Paulo Turra de Posso jogar ali, posso jogar ali, posso jogar ali. Então, o Turra ganha, às vezes, três jogadores em um. Porque até mesmo, pô, o Christian começou pelo lado, mas eu preciso botar um ponta. Posso botar esse ponta e o Christian vir pra dentro. Então, você muda o esquema tático sem mudar os jogadores. Isso, pro treinador, cara, é único, assim. É fundamental. Então, é um jogador muito importante nesse sentido. Jogador muito criativo, sabe? O Christian é talentoso. O Christian tem futebol de rua. Então, com poucos toques na bola, ele sempre mapeia o jogo muito bem. Com poucos toques na bola, ele já consegue encontrar soluções. Chegar mais perto do adversário. Seja conduzindo a bola, seja através de um passe. Tem um bom jogo dinâmico, né? Que é aquele jogo do toca e sai, toca e sai, toca e sai. Mas também tem boa bola longa. Finaliza bem de média e longa distância. Então, assim, é um jogador que, cara, eu gosto muito. Acho que hoje tá sendo uma das principais peças do Atlético. Acho que hoje o Christian é um dos principais personagens de uma reconstrução que tá acontecendo no Atlético no meio da temporada. Eu acho que a gente, pô, tá vendo cada vez o Terence rendendo menos, o Christian rendendo mais. A gente tá entendendo que outras referências vêm surgindo. Um Eric ganhando notabilidade e tudo mais. E acho que o Christian é esse cara que ganha peso cada vez maior no time. E o Christian que foi vendido ao Bahia, o Christian do Campeonato Paranaense, não é nem sombra desse Christian de hoje. Que, pra mim, eu insisto, é um dos jogadores mais subvalorizados do futebol brasileiro. Espero que o Christian cumpra esse contrato. São mais duas, três temporadas aí, onde eu acho que ele pode continuar escrevendo uma história muito bonita pelo clube. Campeão da Sul-Americana pelo Atlético. Campeão paranaense pelo Atlético. Vice-campeão de Copa do Brasil. Vice-campeão de Libertadores. Então tem uma passagem muito vitoriosa. E acho que desde 2019, quando eu acho que tem uma mudança de geração, uma mudança de filosofia de futebol, acho que o Christian é um dos principais personagens que acompanha essa reconstrução, essa remodelagem do Atlético, não só na temporada, mas através das temporadas, né? Então, belíssima notícia, fiquei muito feliz. E como eu falo, né? Não é zinho o apelido dele, é craquezinho. Joga muito.